Oi pessoal, eu sou a Virgínia, eu sou o Head de Marketing da NeoAssist e eu quero contar para vocês cinco dicas de Customer Experience para você aplicar na sua empresa e para reter mais clientes. Só que nesse período que a gente está enfrentando agora de distanciamento, da possibilidade de trabalho remoto, eu acho importante a gente destacar dois pontos. Um deles é como a tecnologia pode ser aliada do seu negócio nesse momento. Então, o que é bom avaliar? Se a plataforma que você oferece para os seus operadores ela permite que ele faça um bom atendimento, ou seja, se ela é omnichannel e se ela consegue ser acessada da nuvem. Outro ponto é o carinho e o cuidado com os colaboradores de vocês nesse momento, porque eles também estão inseridos nesse cenário de estresse, de imprevisibilidade e eles precisam ter saúde emocional para conseguir seguir com os atendimentos da melhor forma possível. Então, o que você puder proporcionar para o seu funcionário, para o seu colaborador, que promova a saúde mental, que deixe ele desestressado. Então, orientar como eles lidam com esses clientes que estão passando por um momento de mais dificuldade, quais são as opções para esses clientes e deixar bem claro que eles são os responsáveis por levar a melhor experiência para as pessoas, que eles têm esse propósito nesse momento de atender as pessoas que já estão preocupadas, que já estão desesperadas com o que vai acontecer no futuro, como que ele vai levar esse melhor atendimento. Então, fica ligado que em breve eu vou te contar direitinho e com detalhes quais são essas cinco dicas. Fique em casa, fique seguro. Até mais!